Como é que estamos Youtube? Seja bem vindo a mais um vídeo, o meu nome está aqui para ele, este é o meu canal e hoje começamos o vídeo num sítio muito especial, que sítio é esse? Pois é, Fátima! Porquê? Acho que todos nós devemos ter fé, eu sou muito grato e vim cá de propósito e vou entrar agora neste vlog muito especial com vocês, muito especial, não apenas entrei de férias, entre aspas, do meu trabalho laboral, como se costuma dizer. E este ano vocês têm me dado um feedback tão incrível, uma coisa surreal, então eu sinto que sou grato e vocês têm me dado um apoio tão grande, tão grande que eu acho que sim. Deus está por trás de tudo o que eu faço, todos os meus projetos, todos os meus sonhos, tudo mesmo o que eu faço, Deus sinto que põe em mão no que eu faço. Portanto sim, hoje eu vim desde a guarda, vou para Lisboa neste momento, vou passar lá uma semana de férias, nunca vou gravar vlog, entre inúmeros outros vídeos, mas eu decidi, vou cortar, vou a Fátima, vou agradecer a Deus por todo o projeto que temos feito e conquistado, porque este ano já tivemos o dobro das visualizações do que tivemos o primeiro ano de canal, já temos o dobro dos inscritos do que conquistámos no primeiro ano, vamos a meio do ano hoje que estou a gravar isto, é uma sussena surreal. Portanto, obrigado a Deus, obrigado a todos vocês que partilham, vocês fazem parte deste projeto também, vocês são pessoas que partilham, que se inscrevem e eu sou grato por isso. Portanto, obrigado, agradeço, fica aqui o meu registro e vai assim, vamos começar o vlog. Valeu, mais uma vez. Eu já acordei às 8h30, os meus primos estavam a dormir, portanto, pensei, por que não andaram bem à piscina? Não neste momento, no vlog, mas neste momento estou em Lisboa, isto vai ser um pouco à volta do vlog do Porto, do nada vou estar a fazer cenas, neste momento vou nadar, tipo, sei lá, apenas vou, porque são 10h da manhã, ontem ia à piscina, às 10h da noite estavam 31 graus na piscina, isto é, Lisboa é outra vida, mas já estamos aí, agora só vou entrar para dentro da piscina, vou lá estar um bom bocado, e seja o que Deus quiser mesmo, é mesmo assim, o que for é, até já! Música Música Bem, vlog, à toa, como sempre, agora vou almoçar a um chinês, está aqui a fazer publicidade, porque não posso gravar lá dentro, não seja posso e não posso, porquê? Eu vou gravar agora um desafio para o meu canal, portanto fica atento, não sei se sai antes deste, depois deste, portanto fica atento ao meu canal, que entretanto vai sair outro vídeo a mostrar o que vamos acontecer aqui, depois vamos dar aí uma voltinha, por azeitão, está aqui a gana caminhão a passar, e logo se vê onde é que isto vai dar mais uma vez, só queria mostrar, vou comer aqui, vou experimentar sushi pela primeira vez, porque o desafio vai ser quantos sushis eu consigo comer, eu não faço ideia, porque nunca comi, a minha primeira vez literalmente vai ser a comer aqui, pode ser bom, pode ser mau, porque lá está, se eu enjoar depois posso nunca mais comer na vida isto, porque não gostei e tal, porque enjoei, mas pronto, vamos ver como é que isto vai dar, fica atento ao meu canal, vai aparecer aí grande desafio disso, ok? Vamos a isto! Maltinha, vamos fazer uma prank à minha prima, ela está a jogar, Spiderman DR, na sala, enchemos um balão para um vídeo, que vai sair em breve no meu canal, procurem o ITK pelo YouTube, vão assistir depois mais tarde, mas vamos gravar uns vídeos com uns balões gigantes mesmo, eu enchi um balão, ela está na sala, vou cagar-lhe um pecagasse, ela recusou-se a jogar Fagnac e Férias, venham comigo, vou levar a faca, não pode aparecer, mas está aqui uma faca comigo. Fator Pulto Mácil, é louco! Tem que eu trouxe de foco, aí 34 Que puta de estouro! Que puta de estouro! E ele também Marocão Ele estava lá fora Acabámos de pegar um susto a Inês Está aqui a jogar a VR outra vez Não se mostra Mas acabámos de pegar um susto Eu vou deixar a cara aqui a aparecer Enchemos um balão, vocês vão se rir, isto foi tão engraçado Porque ela estava nem colada nos VR Bem, viemos ao cinema Olha lá, o meu primo foi comprar os dedos Viemos ao Allegro de Tubar Isto é complicadíssimo para encontrar a porcaria do parque Vem para o cinema Vamos ver os dois Ela está-se a queixar que eu gravo assim Vamos ver os dois duros de roer do Fernando Rocha Eu depois volto com vocês Para vos dar um feedback do filme Expectativas, é um filme de comédia Com o Fernando Rocha, não interessa Nem sei o que é que esse gajo é filme Puto, melhor comediante de Portugal Olha o Zé Bem, já que estamos Eu era a favor de termos ido ver o Buzz Lighter Tínhamos ido ver o Buzz Lighter Olha aí o Buzz Lighter Olha aí o Buzz Lighter E está ali o Darth Vader O Darth Vader além, estou lindo Sou mais lindo que ele Vamos lá para dentro, depois dou-vos um feedback do filme Bem, a opinião do filme, eu vou deixar a minha opinião para quem o Zé Foi muito engraçado A animação de ele a falar, foi muito engraçado Já é tarde Uma da manhã, deita-se à 5 Boa tarde Mas pronto Ele disse que é muito engraçado Tu Pipoca Pipoca A opinião do filme, pipoca A opinião do filme, como é que é? Olha, está aqui o meu carro Grava isto Quase Boa, estou despedida ao futuro Estou despedida Oh, já marcou E acho que não gravei Mas ok Novo, eu faço novo Não faço nada Não faço nada Ai, eu faço despedida ao futuro Não me atrasado E acho que não gravei outra vez Minha opinião do filme Divertidíssimo 5 estrelas Tipo, Fernando Rocha Super engraçado O Alexandre de Santos Do nada aparece Gris em tanto Quando apareceu o Alexandre de Santos Não vos quero dar spoiler Ele aparece na... Não na... Na cena do cartaz Ele aparece Mas... Mas o filme é muito... Ou seja, no sentido é... É mesmo a português, sabem? Tipo, não tem aquelas edições extraordinárias Como se vê nos filmes dos Estados Unidos Americanos, não sei o quê Porque esta é uma beca mais simples de edição Tu vais tipo... Há uma explosão no meio do filme Desse mesmo que é tipo uma cena... Pum! É o que aparece, estão a ver? Mas... Já... Em termos de relação à história É uma história simples Porém... Lá está, eles são comediantes Então eles arranjaram piadas Tipo, até com o ar Se for preciso Não vos quero dar spoiler Mas é um filme que extremamente recomendo Principalmente por ser português Portanto, assistam! Fernando Rocha Espléndido João Siabra Espléndido A Murphy Que eu não sei o nome da atriz Mas... Boa é linda E... Teve bué da bens Que eu adorei o papel dela Da ganda de revir a volta Obrigado por iniciar a rota Por irmos para casa Adorei o filme E vamos ver como é que corre o resto Até já! Vamo-nos no próximo tempo Que não sei quando é Não sei se me conseguem ouvir Tal como foi na feira de São Mateus Em Viseu Aqui também vai haver uma festa hoje Vamos mais uma vez Aos carrinhos de jogos E essas estrelhas todas Vamos ver como é que vai Como ouvem A música está aos berros Eu estou a falar mais perto Que após a Vitor Conseguirem aproveitar só o áudio Da minha fala E tentar destruir a voz lá de fundo Mas o que for para acontecer Vai acontecer Carrinhos de jogos Já soubemos que há cá Pelo que nos disseram Ainda nunca viemos cá E nem os meus primos Por isso vamos descobrir o que é cá Fiquem com os takes Divirtam-se Obrigado por estarem a assistir até aqui Não esqueçam de se inscrever E deixar o like E continuamos a crescer Obrigado a toda a gente Que me ajudou a crescer no YouTube Vocês são os maiores E eu amo-vos do fundo do coração Até já Por isso vem Ai Tiago Caralho Eu enamoro aqui Olha aqui Eu vou já pôr mano Opa 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 O Zé também está a gravar O Zé também está a gravar O Zé também está a gravar Como agora? Minha mão Faz ganadriz Olha aqui mano Fica a câmera grita Cuidado 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 Foi bom Andando de um pouco Caraca de Esquerra 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 É Que isso É 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 Opa! Cuidado, gente! Opa! 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 Olha lá! Olha! Que! O que? O que? O que? Eu não consigo gravar nada! Vai caralho! Olha lá! Eu já estou os 11! Eu já estou os 11! Eu estou para lá o Brasil! Brasil? Olha para cima outra vez! Eu já me atrapalhou! Eu não vou parar! Olha o Zé! Olha o Zé! O Zé só está a insistir! Olha o Zé! 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 Já estão os 11! Agora estou de campeão! Olha o Zé! A senhora afunda! Olha o Zé! Olha o Zé! Vou para o meio da confusão! Tu não tens cartelinha? Olha o Zé! Olha o Zé! Calma! Calma! Hoje estamos por Lisboa! É o último dia que vou andar aqui! Mas tenho resumido! Tem-se resumido! Gravações, piscina, bronze... Trabalho, edição de vídeo! Há uma surpresa que há de sair em breve no canal! E agora vamos comer! É um só sítio... Como é que chama? Heroes of the World! É um restaurante que é literalmente dedicado só ao super-herói! Temor, é uma cena à sua asca da marca! Animes! Eu não gosto de Animes! Mas vou gravar para quem gostar! Toda a gente tem direito a gostar! Toda a gente tem direito a assistir! Já não sei! Já vejo! Mas eu vou-vos gravar um pouco lá dentro! Vou-vos gravar a comida! Tipo, aquilo é só... Curtia com os gajos a atender! Viessem disfarçar de super-heróis! Era icónico! Sempre gajos a apitar! Em Lisboa é impressionante! Andámos aqui! 10 metros! Acho que ouvimos 10 bozinhas diferentes! Mas eu já volto com vocês quando chegarmos lá! Que agora tenho que pôr-nos ver! E você jáольше é effectivement? Teto ano um pouco. Teto ano风agotinho! Peboa Fibilas! Teto ano eu já e osfullamentos! Amém. 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 Experiência. Primeira a tua opinião. Para alguém que estás cansada de estar a andar. Boa. Boa. Gostei da boa. Não. Vamos falar a sério. Melhor hambúrguer que já comi na vida. Vale a mentira. Melhor hambúrguer da minha vida. Melhor do Mac. Porém. Tivemos demasiado tempo na fila de espera. O que nós vivemos é a experiência. Porquê? Só de estar ali naquela cena toda da Marvel. É incrível. Mais uma bozina. Sempre a pintar esse gajo em Lisboa. Impressionante. Mas isso aí é muito bom. No fim. Como viram. Nós comemos um carrinho que era de gelado. Nós é criávamos o nosso próprio gelado. Tipo. É uma experiência incrível. De resto. Melhor hambúrguer que já comi na vida. Tudo mesmo. Foi mesmo bom. Em termos de sabor. Só tenho a reclamar mesmo. Tempo de espera. Para sermos servidos. Ou seja. O que é que eu recomendo. Quando forem lá. Sentem-se. Peçam. E só depois é que vão ver a loja. E o espaço em si. Porque senão. Depois perdem tempo. Ou seja. Então vocês vão ter que fazer aquilo. Mas. Mas fazem depois. Ou seja. Pedem. Pedem a comida. Andam para aqui. Pedem a comida. E só depois é que. Só depois é que vão ver a loja. Ou jogar naquela Game Boy. E essas cenas. Portanto. Façam sempre isso. Vou deixar a descrição. Sem dúvida. A loja. Não fui pago. Não fui nada. Mas. Quando eu digo que é bom. Eu gosto de dar aos meus inscritos. O melhor e o bom. Por isso. Recomendamos-se. Agora acho que vamos ao shopping. Por isso. Vemo-nos lá. Até já. Estamos aqui no meio de um shopping. A minha tia foi às compras. Ela não lhe podia estar a fazer nada. O que é que vamos fazer. Comprarmos a Batalha Naval. Estamos todos perdidos. A jogar. E nós estamos a tirar os picos. À Batalha Naval. Porquê? Porque não. É isto. Viver comigo é isto. Viver. Já nos vemos no próximo take. Agora vou continuar aqui a jogar a Batalha Naval. Até já. Tinha. Primeira coisa que mudou. O outfit dela. Literalmente foi às compras. Do nada. Trocou de roupa. Estava com bem calor. E eu não vos posso mostrar. Mas spoiler de um próximo vídeo está neste saco. É a boa cena? Boa cena. Boa cena. Conselho-vos a ver. Conselho-vos a ver. Saiu o vídeo agora. Porque não se está a ver isto. Portanto senão não viste o vídeo. Quem a conhece melhor. Que está a ser gravado no dia. Isto no dia em que saiu o vídeo de quem a conhece melhor. Portanto. Passa por lá. Assiste todos os outros vídeos. Vê tudo. São mais de 100 vídeos publicados já. Por acaso mostrou o cu. Ok. As coisas que ela repara. Mas. Assistam todos os vídeos no meu canal. Vão fazer maratona de AKP. Tem milhares e milhares de vídeos. E milhares não. Tem centenas de vídeos. Ela pôs a foto no Instagram. Onde está aí? No Instagram não. Afinal não não. Mas ok. No Instagram. No Instagram também vais pôr. Portanto. Aproveito. Apareceram o Inês.gonçalves.17. Ganda nome. Demasiado grande. Mas ok. Mas. Não se esqueçam. Vejam todos os vídeos. Obrigado a quem continua aí. E agora sei lá. Onde é que vamos aparecer no próximo take. Posso transicionar na tua testa. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Acabou, vai começar. Vou para vocês. Se chegarmos ao filho mais rápido, obrigado a toda a gente que chegou até aqui. Está tão quentinho. Não dá, não vou sair daqui. Se gostaste do vídeo deixe o like e inscreve-te. Obrigado por estares aqui a ver. Ficaste-me com uma luz mesmo no meio dos meus olhos, em plena noite. Inscreve-te, deixe o like. Veja-nos no próximo vídeo, ou veja-nos por aí. Tchau, tchau.